Ah, meu menino vadio Vem, sem mentir, pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor, não evites Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Eu vou te envolver Nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem, que eu te quero, fraco Vem, que eu te quero, tolo Vem, que eu te quero, tolo meu Ai, eu quero te dizer Que o instante de te ter Não custou tanto penar Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu vim pra não perder Que eu vim pra não perder As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas discussões com Deus Vem, que eu te quero, tolo meu Vem, que eu te quero, tolo meu Vem, que eu te quero, tolo meu